Nesses dias de quarentena, todos buscamos mais saúde e boas vibrações. O girassol tem esse poder, seja pela beleza que encanta os olhos e colore o ambiente, ou seja pelas propriedades medicinais. Essa planta é rica em vitamina E, além de uma vitamina que atua como antioxidante, previne doenças oculares e previne a degeneração muscular relacionada à idade. Em Francisco Beltrão, a família Milk resolveu investir nessa cultura e tem colhido bons frutos dessa iniciativa. Aqui na comunidade do Rio Tuna, em Francisco Beltrão, na propriedade da família Milk, eu estou aqui com a dona Nilza para contar um pouquinho da história do girassol. Como é que surgiu a ideia, Nilza, de plantar girassol aqui no sudoeste? Na verdade, a ideia foi divina, porque em sonho Deus ordenou plantar girassol. Falou até com o meu marido, que é ingerir agrônomo, falou com ele plantar girassol, foi assim bem, uma ordenança muito forte. E aí nós plantamos dez alqueires. Toda essa propriedade a gente plantou, né? E até no início fazia assim, mas quem gira agrônomo louco aí planta nessa região girassol, que não é propícia ao plantio, né? Por causa do clima. Aí nós plantamos, pensamos, fizemos o projeto biodiesel, mas em si, o biodiesel não é viável, o girassol para o biodiesel agora que o petróleo está mais viável, né? Aí nós, como somos parentes de Monsirilo, eu comecei a pesquisar, e também sou enfermeira, comecei a pesquisar o que é o girassol, o porquê o girassol, né? E a gente viu a grandeza que é o girassol no nosso organismo. Porque o girassol tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, vitamina D, riquíssima em vitamina D, a vitamina E, né? Que auxilia principalmente agora, nessa época, em questão do... A gente tem que ter imunidade, né? Prevenção das doenças, né? Então, ele é muito eficaz no organismo também, como tem o bastante triptofano, que auxilia nós também na estresse, na irritabilidade, no cansaço, né? Além do que, que virou uma propriedade em que as pessoas vêm fotografar, vêm usar esse ambiente até para ter um pouco mais de contato com a natureza, né? Isso, a gente planta sim, porque o clima não favorece para ser medicinal, a gente planta aqui para quê? Para as crianças vêm interagir com as babelhas, em questão, borboletas, as escolas vêm aqui também, em poder ver a grandeza, o que é um girassol, porque ele, em verdade, ele é robusto, ele te dá, demonstra energia, sabe? E o que ele faz? Porque tudo que é do sol, criado com o sol, a gente vê que ele é mais benéfico ao ser humano, né? Então, pode ver o girassol. Espera, Neuza, só deixa eu mostrar aqui, ó. Vem cá, por favor, você que está em casa, dá só uma olhadinha no trabalho da abelha, nesse momento, ó. Aí, no girassol. Isso é bacana também, né? Com certeza, a gente vê muitas abelhas, porque as abelhas em si, ela vai, como o girassol tem o néctar, dela é mais eficaz, é mais doce, pode ver que a florzinha, como esse girassol, ele tem, cada um tem sua florzinha, cada semente, né? Que tem a sua, cada florzinha é uma sementinha, e ela precisa ser fecundada, e o girassol, a abelha faz isso, né? Ela faz aquela conexão e também... E já são quantos anos no plantio de girassol e nesse trabalho, Neuza? Nós estamos na faixa de 13 anos, 13, 14 anos, por quê? A gente começou assim, sem saber o que que Deus tem, até hoje a gente não sabe, toda a dimensão que desse mandar planta girassol, a gente não vai ter dimensão, vai ter ainda, na nossa vida, na nossa vida, na empresa, nos que adquirem, os que tomam girassol, porque o girassol, na nossa pesquisa, somos únicos no Brasil que tem artesanal, puro, plantado e produzido pela própria empresa, né? E a gente sabe, assim, pelos testemunhos de muitas pessoas, idosos, que anos estão tomando, tem uma vida ágil, uma vida sem dores, sem estresse, principalmente em memória boa, porque hoje a gente vê muitas pessoas com Alzheimer, esquecimento, depressão, né? Porque o girassol, ele em si, ele tem a energia para renovar nosso organismo em todas as áreas, sabe? Principalmente na imunidade, né? Porque ele, pelos, como é que se diz, os benefícios que ele tem, então ele é muito eficaz para todas as pessoas. E até onde está chegando já os produtos aqui de Francisco Beltrão, do sul-oeste do Paraná, vai até onde o alcance da empresa Império dos Girassóis e o girassol plantado aqui? Nós já temos, mandamos para a Itália, para a Inglaterra, Londres, a gente já tem Rússia, porque Rússia também é o maior consumidor de girassol, por ele ser pessoas idosas com saúde. Isso que provém o girassol, ele envelhece, você envelhece com saúde, pelos benefícios que ele contém, principalmente o triptofano, porque hoje nós temos sérios problemas de memória, como diz o Alzheimer, né? Então ele agiliza, principalmente nos neurônios, principalmente já ouviu falar muito da bainha de Milena, né? Então ele trabalha, funciona nos nossos neurônios, no nosso ser completo, né? Então assim, eu sou um testemunho, como muitos, que eu tinha sérios problemas de absurise, câncer de pele, absurise, que hoje isso provém de baixa imunidade e emocional, e tipo, fibromialgia, perdi toda a nossa motora, né? Então assim, eu vi assim que eles foram, Deus falou isso para a gente, para eu ter saúde, para hoje dar os testemunhos e com muitas pessoas, né? Agora qual é, para quem está em casa, para você que está nos acompanhando aí, de onde quer que você esteja, através das nossas redes sociais também, para vocês, qual é a satisfação de hoje produzir um produto que traz qualidade de vida para as pessoas, as mais variadas possíveis, desde as mais jovens até as mais idosas? Nossa, eu sempre digo assim, eu vejo girassol na minha vida como fios de ouro nas veias artérias, isso quer dizer, com mais de 60 anos, tanto eu como meu esposo, não tem nem uma enfermidade, tem uma energia, uma disposição diariamente, chega a noite, a gente não sente cansaço, cansaço, porque olha o trabalho o dia inteiro, como nós produzimos, nós envasamos, nós fizemos toda partesanal, e ele é difícil, não é assim, fazer, né? Leva dias, porque o grãozinho de girassol é tão pequeno, né? E dali é extraído o nosso extrato, então ele, nossa, a gente se sente tão agraciada, a gente, nossa idade, ah, não precisamos mais, né? Só que não é em questão para nós, a gente já pensa no povo, no ser humano que precisa saúde, porque como eu sempre digo, eu perdi meu pai com 40 anos de idade, com câncer, né? Meu sogro também morreu cedo, nós ficamos órfãos há mais de 50 anos, eram tudo pequenos, eram 11 menores, né? Então a gente sabe, desde a minha infância, o que é uma enfermidade, o que é um ser humano sofrer com doenças, né? Por isso hoje, eu sempre digo assim, vale a pena você ter saúde e ver as pessoas saudáveis, que hoje, eu sempre insisto, não precisa, não estou ensinando você a comprar, eu insisto até cuidar, porque a gente envelhece e as doenças vão vindo, porque nosso organismo, ele precisa de uma renovação, porque nosso organismo elimina e não produz, e os alimentos não suprem, por isso que nós começamos a doercer, o estresse, a ansiedade, a insônia, o esquecimento, tornar juntas, principalmente atua muito na cartilagem óssea, né? Eu sei por mim, hoje muita fibromialgia, artrite, artrose, então veja uma nossa, então hoje eu digo assim, eu estou doente, eu vou longe levar o produto, se a pessoa não pode vir, porque não é, é para mim o prazer de levar o produto, tome, você vai ver a diferença, porque olha para você extrair, dentro de um grãozinho, uma riqueza tão grande, é só quem toma diariamente, sabe a grandeza que ele faz, a diferença que ele faz, as mulheres comendo pausa, né? Tem muitos calorões, que tem aquele, hoje a gente vê muito, como eu sou palestrante, em questão de segunda e terceira idade, a gente vê muitos problemas nos casais, a separação, e isso provém, é do problema, hoje a gente vê muito problema hormonal, problema da sexualidade, a gente vê, até isso é prejudicado o ser humano, pelos hormônios e conservantes, que nós consumimos diariamente, né? Então enfraquece, principalmente o nosso emocional, e hoje é uma preocupação, pelas queixas que a gente vê, nas palestras que a gente dá, e o povo que vem nos procurar, a querer saber, o que fazer, né? Então a gente vê, que o povo em si, se sente uma bomba, de tantas coisas, que estão acontecendo no organismo, e não vê soluções, e isso, nossos alimentos, se sabe que hoje, nós conhecemos transgênicos, muito hormônio, hormônio, então isso modifica nosso organismo, e modifica nossos neurônios, nossa memória, em tudo, então eu me sinto, nossa, agraciado, e sempre mais, vou lutar, para que você conheça, o povo conheça, a diferença que faz isso aqui, no nosso organismo, porque Deus, olha, Deus é fiel, e Ele faz. Nós vamos continuar contando essa história, para você, que acompanha o Bom Dia Rural, na semana que vem, vamos mostrar os produtos, a loja, e pessoas que consomem o girassol, e tem mais qualidade de vida, na semana que vem, a gente espera por você.